Não precisa de ninguém que não fazia Então alto na parte do Senhor Você vai levar essa noite Mas pra isso Abra o teu coração Para que entre o rei Da glória, amém irmãos? Aleluia, louvado seja Deus Eu queria assim, irmãos, poder assim Ah, aleluia E pensar assim Que está passando, ele passou Por o Otório Lênia, amém irmão Otório? Aleluia Está abrindo esse culto com louvor, amém? Abra o teu coração Para que o rei da glória entre, amém? Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Não deixe de glorificar o Senhor, amém irmão? Glorifique a Ele Aleluia O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Um dia nós vamos embora dessa terra Morar no céu onde não existe guerra Ali só há justiça e amor Ali nós cantaremos na presença do Senhor Como é gostoso a gente ser feliz Como é gostoso ser a Bíblia na mão Como é gostoso sentir o poder do céu Como é gostoso ter Jesus no coração Esta alegria não vai mais sair Não vai mais não Esta alegria não vai mais sair Não vai mais não Esta alegria não vai mais sair E onde vamos? De dentro do meu coração E o fogo cai E o fogo cai O salve Cristo, salve para onde vai Vai para o céu Deus mandou a cura divina Ele levou a minha alma da ruína Agora eu vou Alegra anunciar Que Deus está curando Neste lugar Agora eu vou Alegra anunciar Que Deus está curando Neste lugar Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Mas que calor é esse Em volta do altar Mas que calor é esse Em volta do altar Mas que calor é esse Em volta do altar É o poder de Deus Que está nesse lugar É o poder de Deus Que está nesse lugar E lá no monte Orem A sarsa ardia E lá no monte Orem A sarsa ardia Pois és que iria saber Por que a sarsa ardia E não se consumia Queria saber Ouvi uma voz do céu Que lhe dizia Ouvi uma voz do céu Que lhe dizia Tira, tira, tira A sandália dos seus pés Porque o lugar que pisa Santo é Tira, tira, tira A sandália dos seus pés Porque o lugar que pisa Santo é Santo é As minhas mãos estão cheias Da sua atenção As minhas mãos estão cheias De quem, irmãos? Da sua atenção Em todo aquele que eu toco abençoado Em todo aquele que eu toco abençoado será As minhas mãos estão cheias Das suas pensões Quando eu era prego Satanás me bateu Hoje eu sou madeiro Quem bate nele sou eu Quando eu era prego Satanás me bateu Hoje eu sou madeiro Quem bate nele sou eu Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho paz Hoje eu sou madeiro Pra bater no Satanás Hoje eu tenho vida Hoje eu sou madeiro Pra bater no Satanás De madrugada quando eu orava Sentir que alguém me tocou 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 Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Era o anjo do Senhor Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do Senhor O anjo do Senhor já está nesse lugar Desce fogo Desce poder É só ficar ligado que já vai receber Desce fogo Desce poder É só ficar ligado que já vai receber Eu vi Eu vi Eu vi O anjo com a espalha de fogo Eu vi Eu vi O anjo com a espalha de fogo Era fogo nos pés Era fogo nas mãos Era fogo na cabeça Era fogo puro O anjo com a espalha de fogo E o monstro vai fazer senza O anjo com a espalha de fogo O anjo com a espalha de fogo Olha a luz, Gustavo. Olha a luz. Vem que um ar lágrado me acabeceu Com desanime Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo a luz Se você crer Esse dia Deus te viu chorar Com mim mesmo comigo Você mora em ser minha vida Só ouvindo eu te ouvir Mas o Deus que me reivinhou aqui Só ouvindo o mundo Eu me enlheço o mundo para que nós 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 Obrigado.